E aí pessoal, tudo bem? Dia especial, dia de fandom, aquele dia que a gente ficou esperando o ano inteiro pra saber as principais coisas de anúncios aí da DC. E ó, vou te contar aqui o resumão do que aconteceu, mas alguma coisa que não aconteceu também. Será que foi decepcionante, né? Será que ficou faltando aquela coisinha assim, aquela... O morango assim em cima do sorvete desse evento, que foi muito bom. Foi melhor do que o ano passado em termos de organização. Mas em termos de conteúdo aqui, eu acho que ficou devendo, mas eu vou falar do que rolou. E muita coisa do que foi falado hoje vai sair no HBO Max, né? E se você quiser ter HBO Max aqui, eu sempre indico o Amazon Fire TV Stick. Esse aparelho é ótimo, não só acesso ao HBO Max, é óbvio, né? Mas organiza o seu sistema de streaming aí. Ah, e vai estar em promoção logo, logo, né? Por causa de Black Friday. Então já vou deixar o link aqui embaixo, vai lá dar uma olhada. E vamos ver o que rolou aqui, porque rolou muito do que a gente já sabia que ia existir. A gente já queria saber, a gente já sabia que ia ter o filme da Adão Negra. A gente queria ver o Adão Negro e teve o Adão Negro. A gente já sabia do filme do Flash e teve coisa do filme do Flash. E eu vou falar aqui um resumão do que teve. Mas teve coisa que não teve também não. E que ano passado foi mencionado e que não foi mencionado esse ano, que deixaram pra lá. A primeira coisa de todos, como eu falei aqui, é o Adão Negro. Ano passado teve somente imagens conceituais, principalmente por causa da pandemia. Mas ó, o ano que teve pandemia teve mais coisas mostradas de novidades que o ano que não teve pandemia ou que a pandemia já tá diminuindo. Mas enfim, teve um teaser, um inicial de Adão Negro, muito bom. Que aliás, hoje vazaram fotos também dele com uniforme. Sim, mas claro, sem finalização de efeitos especiais. Mas já deu pra ter uma ideia de como vai ser esse Adão Negro aí. E eu achei o teaser bastante interessante. Depois foi a vez de Aquaman 2 ganhar imagens de bastidores também, né? A gente não teve o teaser mesmo, o trailer mesmo do filme. Mas pelo menos deu pra ver imagens de bastidores. O pessoal conversando ali já tava esperado que alguma coisa de Aquaman 2 estivesse acontecendo, né? Mas tá em começo de produção. Mencionaram também coisas de Mulher Maravilha, né? Que conversou ali com a Mulher Maravilha antiga, né? A Linda Carter. Conversou com ela falando da Mulher Maravilha 3. Mas ele tá muito antes ainda. A Patty Jenkins, né? A diretora, conversou também. Mas ainda falta muito. Eles disseram assim que terminou o filme de Mulher Maravilha 2. Falam assim, não, nós já vamos começar o 3. E já está em fase acelerada de produção. Mas isso é só conversa mesmo. A gente tá vendo isso agora. Porque não tem nada disso pronto ainda. A Patty Jenkins tá cuidando lá de Star Wars e tal. Nem tá por conta de DC por enquanto. E aqui vem uma grande ausência. Uma coisa que a gente achou que pudesse ter alguma coisa. Mas que não teve. Foi super choque. O que aconteceu é que vai existir uma animação do mundo do super choque. É o máximo de super choque que teve. E outro que teve trailer também foi o jogo da Liga da Justiça. Do Espadrão de Cida mata a Liga da Justiça. Ano passado a gente já tinha tido uma ideia assim do jogo. Um anúncio do jogo. Esse ano foi só um trailer mesmo também. Mas só serviu pra dar uma prévia da história aí, né? Que é interessante. Mas não foi muito mais que isso não. Depois foi a vez da série do Pacificador que tá com estreia próxima. E aí a gente teve mais imagens da série. Beleza. Bastidores também da série do Pacificador. Legal também, né? Mais notícias assim de uma nova temporada. Ou de continuação do Esquadrão Suicida também. Ó. Não falaram nada. Ó. Se falou aqui alguma coisa. Eu tô falando besteira aqui, gente. Se eles falarem isso no evento lá, você me conta. Porque eu não vi não. Porque muita coisa que eu esperava assim que tivesse surpresas assim de novidade não foi dito. E eu esperava muito que tivesse duas surpresas aí. Uma era relacionada a Superman. E aí podia ser algum anúncio com Superman aparecendo, né? No filme do Homem de Aço 2 eu acho pouco provável. Já desistir nessa altura do campeonato. Mas se vamos supor, se tivesse um outro filme e aí que ele fosse aparecer e ele desse uma ideia lá. E ele aparecesse de alguma forma. O Henry Cavill não deu as caras da DC Pandome. Isso é um péssimo sinal. E também não aconteceu nada de anunciarem filme novo, projeto novo com Superman negro também. Lá do Tana Risse Coates e tal. Nada disso. Outro que ficou sem também foi Zatana. Que tinha sido anunciado. Não anunciado, mas mencionado no fandom passado. Não se falou mais nada. Eu tô falando desses filmes voltados pra HBO Max puramente, né? Que não vão pra cinema. Filmes de menor orçamento. Só teve um que foi o da Batgirl. Depois teve o anúncio da Liga dos Superpets. Que eu achei divertido, né? O Cripto lá. O Cripto é o Dwayne Johnson, aliás. O Adão Negro. É a voz do Cripto. O capchouro do Superman, né? Então teve um filme do Superpets. Essa animação, na verdade. Eu achei divertida. E logo depois veio o Flash. O Flash também não teve trailer. Mas teve um teaserzinho. Deu pra ter uma ideia. Deu pra ter... Veio ali ele encontrando o Batman do Michael Keaton. Muito bom. Ele vai abrir ali o Batmóvel antigo. Tá em cima de um pano. A gente sabe que é o Batmóvel que tá ali debaixo. E também mostra uma cena que tem os dois Flashes, né? Ele repetido, né? Duas versões dele mesmo. Mas ainda é Supergirl do lado. E o mais legal que foi bem mostrado foi o uniforme do Flash. Que dá pra ver que a gente achou que o Batman ia fazer o uniforme pra ele. Mas não, né? Ele mesmo parece que tá fazendo o uniforme dele mesmo. Cheio de... E os raizinhos amarelos. Eles ficam ligados o tempo todo pelo jeito. Fica de neon andando pra lá e pra cá. Não ativa só na hora que corre, não. Aliás, ele não correu no trailer. Depois temos o visual do Lucifer na série de Sandman. Que também não teve muito mais imagens da série de Sandman, né? Que é da Netflix. Saiu o trailer esses dias de Sandman. Muito bom, por sinal. E tivemos sim, aí sim, alguma novidade sobre o Besouro Azul. Que foi um filme mencionado do ano passado, né? E aí tá chegando com aquele ator que faz o Miguel lá de Karate Kid. Ele deu uma entrevista rápida ali. E soltaram artes conceituais. De novidade é mais isso mesmo. Eu achei pouco. E falando de jogo, de novo, tivemos um trailer completo de Gotham Knights. Que ano passado foi só um pouquinho de gameplay ali. Uma corrida de moto ali, né? E acabou. Mas agora teve um trailer muito bem feito. E também a confirmação da quarta temporada de Doom Patrol. É como eu disse, né? O trailer de Gotham Knights, sobre Gotham Knights, a gente já tinha ano passado. Doom Patrol também é uma coisa que já tá aí. Não é dessa novidade toda assim, não. Embora a série seja excelente. E aqui vem a parte das grandes novidades. Eu falo assim, né? Não é as grandes que eu esperava, mas são grandes novidades. Que são o anúncio de cinco animações pro ano que vem na HBO Max. E também o filme da Batgirl, que ganha arte conceitual. Falaram da atriz também, que vai ser a Batgirl. Eu achei essa parte legal, que são os filmes, como eu falei, os filmes da HBO Max. Mas isso daí não era novidade. A gente já sabia que ia ter o filme da Batgirl. Já sabia que ia ter o filme do Besouro Azul, que eu tô falando. Não tem novidade assim, não. Depois teve o anúncio da série da Naomi, que também já tinha sido mencionada antes, né? É uma série que vai ser baseada nas HQs. Isso aí a gente já sabia que ia ter essa série da Naomi. Só não sabia quando seria, como seria. Mas pelo menos tá confirmado. E por fim, a gente teve Shazam 2 recebendo imagens que a gente não tinha visto quase nada de Shazam 2, né? A única coisa que a gente tinha tido no ano passado era o nome do filme, que era Shazam, Fura dos Deuses. Agora a gente viu a Fura dos Deuses, alguma coisa assim, né? Mais imagens de Shazam. E também, claro, o trailer super aguardado de Batman. Que se o ano passado, com 20% do filme, fizeram um trailer foda, esse ano, com o filme todo pronto, pelo menos filmado. Claro que se fala com a arte final ainda. Mas já foi um trailerzaço excelente. Gostei demais. Que filme bom. Que filme que parece que vai ser bom demais. Muito escuro, dark. Escuro sem ser falso, né? Porque aquele filme lá da década de 90 era muito escuro. Os últimos dois Batman eternamente, né? Aqueles muito escuros e muito neon, muito fake. Esse que bem mais realista, pé no chão. E a relação do Batman com a Mulher Gato tá sensacional. Eu gostei demais. Como você viu, a gente viu mais coisas do que a gente já sabia que existia. Mais coisas de novidade e tal. Mas de lançamentos novos, deixou a desejar. Não vi muita coisa, né? Comenta aqui se você discorda, se você acha. Não, esse lançamento dessas cinco animações aí, era isso tudo que eu queria. Eu queria um filme do Superman ainda e não teve nada de Superman. Comenta aqui. Um grande abraço e até mais.